Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, como pegar as maçãs do limbo, beleza rapaziada? Então vamos que vamos, tô jogando aqui no Xbox, né? E primeira coisa aqui rapaz, aqui atrás ó, atrás da casinha que você começa tem um banheirinho ó, dentro tem uma Preste atenção no som rapaziada, é sempre bom você tá observando o som Sempre tenha certeza que você encostou, ó, outra aqui atrás, certo? Aí daqui você já vem por aqui, correto? Aqui você já dá uma voltinha E você vai fazer um parcozinho Vai mirar nela Sobe mais um pouco, sobe o máximo, mira nela E pula Pegou, se afasta, observa se você pegou mesmo São meio bugadas Abaixa, ok Aqui você já indica pra cá Aqui tem uma espécie de parquinho, você vai abaixar, pegar todas Aí de novo, observa se você pegou todas Vem por aqui ó, por esse cantinho Certo? Aqui vai ter ó, são duas Peguei a primeira, escorrega aqui ó Pega a segunda, observa se você pegou mesmo no parquinho Ok? Vindo pela lateral aqui ó Da casinha, onde tem a bomba Já tem algumas aqui também Ó Mais um aqui Lá é a saída principal Por aqui Uma cama aqui no cantinho Quase na saída principal Sempre observa se você pegou todas Se não pegou, você Volta lá Ó Peguei uma lá Se eu não tivesse prestado atenção Peguei Observa Ok Volta por aqui Já Mais uma cama lá Ó Perto dos porcos Só vê dois porcos aqui E uma vaca Tem outra cama aqui ó São quatro Ok Olhou Nada Ok Vai pra próxima Aqui do lado tem outra cama Levando que a saída lá A principal é lá Machucamos aqui Ó Observa Observa se não deixou nada Bom Aqui já foi já Agora aqui fora Portão principal Saída principal Acessa a água Aqui não acessa a água Rapaziada Pega essa primeira Já corta pra cá Vem no tanque Sobe aqui Sobe aqui pelo tanque Uma hora ele sobe Vai forçando Uma hora ele sobe Ó Lá naquele bonequinho girando Também tem uma Peguei O que sério se pegou mesmo Que às vezes ele dá uma Ele dá um Dá um tapa em você Te joga longe E você acha que pegou E não pegou Agora no caminho De biscoito Fazendo o caminho De biscoito aqui ó Sempre olha pra trás Ver se você não deixou Nenhuma Olha pra trás Ver se não deixou nada Continua Observe sempre o som Ver se tá pegando realmente Olha pra trás Pra ter certeza Porque elas são bugadas Galera Ver se você passa Por cima dela Ela não pega Ó Tô tentando pegar Agora que pegou Pulando várias vezes Em cima dela Você tem que olhar Sempre tá olhando Ó Não peguei Tá vendo Olha que eu passei em cima Ó Não pegou um Ainda não pegou uma Tá vendo Tão bugadas elas Então você tem que passar Cara Eu acredito que você nem Passe fora Cara Eu acho que elas Tão meio bugadas E às vezes você passa Em cima Peguei Ó Peguei Observa lá Você pegou tudo Ok Pode seguir Parte do foguete Aqui ó Fique aqui assim ó Espera ele levantar Espera abaixar e pega Sempre observe Ver se pegou todas Não deixou nenhuma Para trás Antes de seguir Para o próximo Trecho Olha se não deixou Nada E é isso aí rapaziada Todas as maçãs Pegas Espero que vocês tenham Curtido aí Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Beleza Eu vou deixar dicas tops Na descrição Para vocês Vou deixar dicas tops Para vocês aí Na descrição Várias dicas legais Dicas de Como melhorar as armas Onde pegar os melhores Os melhores farms Para você ficar farmando item Para poder Upar a arma Melhor combinação de arma Tudo que eu estou aprendendo no jogo Eu estou fazendo Estou fazendo os vídeos bacanas Para vocês aí Espero que vocês tenham curtido Lembrando a vocês rapaziada É um troféuzinho bem chato Porque as vezes ele está bugando Então Acredito que dependendo do dia Que você estiver jogando Eu estou jogando perto do lançamento Então Posso ser que Para vocês já tiveram corrigido Através de De atualizações Beleza? Um forte abraço a todos galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu galera Não esquece de deixar aquele super like E compartilhar com seus amigos Tamo juntos Valeu Fui Tchau